Em um único local, mais de 10 mil atendimentos gratuitos para a população de Itumbiara. O mutirão Prefeitura Mais Perto do Povo foi realizado no sábado, dia 8 de outubro, na Escola Municipal Joaquim Mariano, no bairro Nossa Senhora da Saúde. Parceria das secretarias e órgãos da Prefeitura com empresas e entidades. Na abertura, participação da Banda Municipal Santa Rita de Cássia. E também apresentação de dança com idosos. Segundo o prefeito Johnny Araújo, este é o primeiro de outros mutirões que serão realizados pela Prefeitura para atender os moradores de forma individualizada. Queremos trazer ainda mais serviços e será sempre uma constante a partir de agora. Quando formos inaugurar uma obra, estaremos levando a Prefeitura com todo o seu secretariado para que faça um atendimento especial como está sendo no dia de hoje. Foram distribuídas 600 cestas básicas e sacolas com verduras e legumes. Ação Conjunta da FUNSOL, Fundação de Solidariedade e a Secretaria de Ação Urbana, com o projeto Horta do Bem. A dona Maria Madalena levou uma cesta e os alimentos para as refeições dela e dos três netos que moram com ela. Eu vim para pegar umas fraldas para minha netinha, que é especial, né? Aí eu aproveitei e fiquei na fila para pegar uma cesta, que já ajuda bastante, né? Afinal, não sou aposentada, então tem que dar um jeitinho de ir agradecer ao Johnny por essa cesta também. Mais ação social. O seu José Rubens conseguiu um benefício para o filho dele. Vim buscar uma fralda para o meu menino, que eu tenho um filho especial, né? Necessito dessas fraldas. Atendimento também para animais domésticos, como cães e gatos. Adoções, castrações, doação de rações e vacina antirrábica na Casa Pet. A dona parecida levou a pituxa para ser vacinada. E ela é uma cachorrinha satiinha, graças a Deus. Aí eu vim trazer ela, né? Aproveitar a oportunidade que o povo está dando. Isso é muito bom para a gente, né? Espaço para cuidar da saúde em diversas especialidades. Exames de acuidade nos olhos, seguido de consultas com oftalmologista. Já indo para casa com os óculos prontos. Não estou conseguindo enxergar direito, então isso está sendo uma oportunidade, né? Porque eu não estou tendo condições. Então isso vai agregar muito para mim. Vai conseguir me ajudar bastante. Já uso óculos, então o meu já não está servindo. Eu estou precisando trocar de óculos e não tenho condição para fazer isso. O mutirão contou ainda com orientações jurídicas e sociais. Atividades de beleza com massagem anti-estresse. Limpeza de pele depois de uma semana inteira de trabalho. E cortes de cabelo para pessoas de todas as idades. Teve também programação para a criançada e os adolescentes. Pinturas no rosto para entrar no clima das brincadeiras. No ginásio de esportes da escola, muitos brinquedos e a distribuição de pipoca e algodão doce. No campinho da unidade, a paixão brasileira, o futebol. Para o prefeito Johnny Araújo, o mutirão cumpriu bem a tarefa de levar diversos benefícios a milhares de moradores de Itumbiara. Trazermos os benefícios sociais juntos e levarmos à população o conhecimento da nossa gestão, do que nós estamos fazendo para a nossa cidade, das nossas obras, especialmente das nossas ações sociais. Entre os participantes do mutirão, agradecimentos. O mutirão, prefeitura mais perto do povo, faz parte das comemorações dos 113 anos de emancipação de Itumbiara. O aniversário do município é comemorado neste dia 12 de outubro.